Estilo Olímpico Estilo Olímpico Estilo Olímpico Estilo Olímpico Estilo Olímpico Estilo Olímpico E você estava comendo porque você escondeu E você estava comendo porque você escondeu Olha essa boca, tá melandinha, toda melandinha, toda melandinha Olha essa boca, mulher, toda melandinha, toda, toda Tá melandinha, 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 sua boquinha Tá toda melandinha, vai, tá melandinha, tô melandinha Vai, vai no суílio, vai Tá melandinha, melandinha, melandinha Sua loutinha, tá toda beladinha, tá beladinha A beladinha no adianta esconder Vai, pijadinha Ei, tá bacana boa Bora, Betão Eu sou pra do sol Bora, Filipão Que ruim é só Vai Essa é mais uma Estilo Limp Vamos nessa Olha que tudo começou na ponta da escola Foi você que nos abraçava lá fora Foi maravilhoso, era tudo perfeito A gente se amava, você nem ouve Olha que tudo começou na ponta da escola Foi você que nos abraçava lá fora Foi maravilhoso, era tudo perfeito A gente se amava, Betão E eu deixei de sair Eu parei de curtir Até que um dia Eu deixei de sair Eu parei de curtir Até que um dia Eu descobri Que você não me amava Que você não me queria Agora de hoje Chegou, chegou Eu pego um olhão Duas linhas Luba 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 Olha que tudo começou na porta da escola Eu e você nos abraçava lá fora Pela mara Eita, a navia boa Bora balançar, brilho Olha que tudo começou na porta da escola Eu e você nos abraçava lá fora Foi maravilhoso, era tudo que eu dei A gente se amava sem nenhum dever Eu deixei de sair, eu parei de curtir Até que um dia eu descobri Que você não me amava, que você não me queria Agora te reche Eu pego um ou levo duas lá no meu apartamento Chaco, eê Pedrão Mais um pouquinho, mais um pouquinho Um apartamento, já um não lembra do meu comércio Eu pego um ou levo duas lá no meu apartamento Chego no teu quarto Chegou, chegou Eita, piseira Sei que teve de paz Ontem tentou pra voltar atrás A minha vida sem você É o gatinho que me faz sofrer Inventa o amor Venha acabar com essa dor É uma coisa que morreu Esse chão é sentimento Inventa o amor Venha acabar com essa dor É uma coisa que morreu Esse chão é sentimento Machuca a saudade Machuca a saudade Machuca a saudade No meu sentimento Machuca a saudade Machuca a saudade No meu sentimento Machuca a saudade Machuca a saudade Machuca a saudade No meu sentimento Machuca a saudade Machuca a saudade Machuca a saudade No meu sentimento Sei que bebi demais, não tem perdão pra voltar atrás A minha vida sem você é um castigo que me faz sofrer Sei que bebi demais, não tem perdão pra voltar atrás A minha vida sem você é um castigo que me faz sofrer E dê teu amor, vem acabar com essa dor É uma coisa que morrer E dê teu amor, vem acabar com essa dor É uma coisa que morrer Esse chão Para a balonzeia, machuca saudade Para a Juliana, machuca saudade Não deixa de ver, machuca E essa é nossa, hein? Se é delacina musical, não sabe Machuca saudade, machuca por dentro Machuca saudade do meu sentimento Machuca saudade, machuca com medo Machuca saudade do meu sentimento Oh, 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 oh Eu sei que eu te falei, que eu gosto sem pensar Às vezes a gente briga, peço pra me perdoar Mas sempre é difícil, antes de me entender Eu sei que eu te amo, eu sou louco por você É como muitos dizem, o amor vai o outro bem Mas o amor que eu preciso, é um céu de base em Deus A vida é assim, é o caminho do coração Às vezes a gente briga, mas depois pra te perdão A vida é assim, é o caminho do coração Às vezes a gente briga, mas depois pra te perdão Amor, amor, a vida é assim, é o caminho do coração Amor, amor A vida é assim, é o caminho do coração Eu sei que eu te falei, que eu gosto sem pensar Às vezes a gente briga, mas depois pra me perdoar Eu sei que eu te amo, eu sou louco por você Eu sei que eu te amo, eu sou louco por você É como muitos dizem, o amor vai o outro bem Mas o amor que eu preciso, é um céu de base em Deus A vida é assim, é o caminho do coração Às vezes a gente briga, mas depois pra te perdão Amor, amor, amor Amor, amor A vida é assim, é o caminho do coração Amor, amor, amor Amor, amor A vida é assim, é o caminho do coração Amor, amor 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 Amor Amor